Hoje, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou que, se for eleito, o governo não será só de petistas. Ele também recebeu o apoio do primeiro-ministro de Portugal. Pela manhã, Lula participou de uma entrevista na rádio Nova Brasil FM. O petista prometeu que, se for eleito, vai adotar medidas para garantir que as mulheres recebam os mesmos salários dos homens. A Constituição tem como princípio que o homem e a mulher devem ganhar salário igual se der a mesma função. Nós vamos regulamentar essa lei. Nós vamos garantir que a mulher e o homem possam ganhar salário igual, porque não é justo a mulher ser tratada como um cidadão de segunda classe. Se ela faz igual ao homem, ela tem que ganhar igual ao homem e, às vezes, ela tem até mais competência que o homem. Ele também declarou que, se ganhar, o governo será amplo e não só de petista. Ao longo do segundo turno, o candidato recebeu o apoio de representantes de diversos setores que eram críticos ao PT, como o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, de políticos como a senadora Simone Tebit e economistas ligados ao plano real. Eu não posso causar uma decepção ao povo. Portanto, eu estou predestinado a trabalhar mais, a trabalhar mais horas, a envolver mais gente. Não será um governo só petista, será um governo em que estará presente vários segmentos da sociedade, petista ou não petista, pessoas que não têm partido político. O que eu quero é juntar todas as pessoas de bem que pensam o país democraticamente, que tenham sensibilidade social para que a gente possa governar esse país. Hoje, Lula também foi às redes sociais para reforçar um compromisso de campanha. Escreveu que não vai disputar a reeleição caso seja eleito no próximo domingo, o que já abre o debate para um eventual sucessor fora do campo petista em 2026. Lula também prometeu que, se for eleito, vai mexer no orçamento da União para garantir mais recursos para a educação. Os gastos previstos para o ano que vem já foram propostos pelo governo Bolsonaro, mas ainda estão em aberto para a aprovação do Congresso Nacional. O candidato petista disse que a educação é prioridade em um eventual governo dele e que, se for necessário, vai remanejar verba de outros setores. A educação é a única coisa que pode garantir que esse país, um dia, será competitivo com os países mais avançados. Será a única coisa que vai garantir que, um dia, a gente vai deixar de exportar, não apenas comodos, mas a gente vai exportar inteligência, vai exportar conhecimento. E, por isso, para mim, a educação é fundamental. Ou seja, nós vamos encontrar dinheiro, vamos fazer remanejamento no orçamento, porque nós precisamos colocar dinheiro na educação. Hoje, o petista recebeu o apoio do primeiro-ministro de Portugal, o esquerdista António Costa. E agora à noite, o Lula participa de uma transmissão ao vivo na internet.